literatura de cordel imagens do sertão aqui com vocês carlos moisés espínola para mais uma gravação de cordel e hoje vamos gravar aqui o cordel de número 1011 pessoal muito obrigado pelos mais de 30 mil inscritos aqui no canal e se você ainda não é inscrito aqui no canal é só você vir aqui embaixo desse vídeo vai ter um botão vermelho escrito inscreva-se você aperta nesse botão e aí você já estará inscrito aqui no canal se não tem o botão vermelho é porque você já está inscrito aqui no canal pessoal o nosso pix jcspindola.com é para caso você queira fazer algum pix para ajudar o canal esse é o nosso pix beleza meu povo vamos gravar aqui a amada nos montes ou amada nos altos montes autor Manoel Camilo dos Santos Deus essência sempre eterna sabedoria divina regente por excelência tudo governa e domina impera acima de tudo faz desfaz e determina os homens vivem no mundo imersos na ilusão bem poucos conhecem a rota da má predestinação só quem apela para deus terá dele a proteção quem age por conta própria submerge em profundeza os pretextos degradantes são propensos da baixeza a leivociferência degenera a natureza essa palavra aqui é difícil com a vontade de deus é feliz quem se conforma porém muitos pensam que essa vontade de reforma por isso que muitos sofrem quanto quando pensam dessa forma e até então durval não tinha buscado ainda pedir a mão de angelita a cantora meiglinda porque jamais esperava essa harmonia ser finda firmado em tal confiança veio cervezes da sorte com pretexto superante e poderio tão forte que arrojaram os dois jovens nas ribanceiras da morte num dia 15 de agosto data essa consagrada a virgem nossa senhora mãe de deus imaculada o rei festejou na corte com uma missa cantada angelita fez o coro na capela nesse dia só um coro de arcanjo nessa hora de cernia que voz humana jamais tal prelúdio imitaria de forma que ao terminar os cânticos sacros solenes todos os fidalgos abraçaram na inclusive freio gaulenes desejando a angelita felicidades perenes dentre os que abraçaram na estava o conde brunal embaixador integrante do reino de portugal viúvo que possuía um famoso cabedal este quando viu de perto a beleza de angelita aninhou no coração uma paixão inaudita porque jamais tinha visto criatura tão bonita foi logo no outro dia a casa de mestre silva perfumado de ceia com o buquê de madresilva e com a intenção talvez da serpente quando silva foi uma honra pro velho mestre silva polinário em ter aquela visita dum plenipotenciário o velho lisonjeou-se e a moça pelo contrário como era de costume a noite chegou durval o velho alegre contou-lhe a visita de brunal o moço nesse momento sentiu algo de anormal nisto o velho foi entrando e os jovens ficaram a sós disse a moça ao rapaz baixo entrecortando a voz durval estou pressentindo breve um algo de atroz prevejo que nesse conde uma desgraça me vem que dizes exclamou o moço a sua e a minha também sim a nossa disse ela pois só a ti caro bem aí foi que conheceram que de muito se amavam e seus corações latentes até então suspiravam por um momento oportuno que os tempos lhe receavam lhe receavam pela força do acaso o velho se demorou no interior da casa e o belo parque ficou seus corações amorosos um ao outro entregou o conde tornou voltar na manhã do outro dia mesmo na ausência da moça ele explicou a que ia a moça foi ciente que seu pai lhe tinha dado em casamento ao conde sem lhe haver consultado renunciou a proposta o velho fez-se zangado mestre silva era nevrópata por isso tornou-se estúpido pela riqueza do conde transformou-se logo em cúpito idealizando já um futuro larguitúpido a pobre moça entre lágrimas qual uma estátua de neve disse em soluços meu pai pro abismo não me leve disse o velho enraivecido as de casar muito em breve a moça vendo que o pai lhe falava como fera disse meu pai eu aceito mas desde já a tristeza me envolve em languidez por sua injustiça crueza quando durval foi ciente da triste ideologia dos velhos ficou atônito em grande tautologia viu que no caso imperava poderio e covardia quis usar de violência mas temeu o precipício entre a raiva e o ciúme viu como por um resquício o perigo em que caíra se fez acomodar tris trício pessoal de verdade eu já li vários romances desse autor mas esse aqui em específico realmente o português ele era muito eu não sei como fala o português era muito português muito arcaico pessoal muito assim antigo mesmo modo de falar arcaico esse conto mas é um cordão muito bom vamos continuar aqui a leitura nada podia fazer para defender seu amor visto que o conde era parente do imperador apelara para deus o seu único protetor o conde no outro dia renovou sua visita esperando o encontrar sua alma regogita encontrou a cabisbaixa numa tristeza inaudita e conhecendo que a moça não lhe amava de fato empregou todos os meios para lhe ser amável e grato com visitas e bons presentes converse muito aparato mandou pousar em cartório todos os bens que possuía por não ter um só herdeiro a partir daquele dia somente a dona angelita tudo agora pertencia depois disse mestre silva vamos para portugal quero fazer meu em lance em minha terra natal no meio de minha família e meus amigos em geral mestre silva disse vamos no outro dia seguiram a entrarem para o navio de duval se despediram dos jovens naquela hora os corações se partiram com a alma com a alma lancetada duval nesta ocasião caiu na areia da praia olhando a embarcação que levava para longe seu amor seu coração e angetita partiu com uma tristeza infinda chegando em portugal entristeceu mais ainda dizendo aqui nesta terra sou infeliz malavinda o conde para retirá-la desse descontentamento levava a festas e passeios e a todo divertimento sem jamais amenizar esse grande abatimento deu pressa ao casamento preparou os enxovais marcou o dia e a hora e anunciou nos jornais fez centenas de convite por cartões especiais quando os jornais circularam noticiando o casório o conde alegre apontava toda espécie de acessório e a moça se definhava num leito lacrimatório na véspera do casamento meia noite já seria a moça conciliando uma leve letargia despertou-se quando uma voz no ouvido lhe dizia desperta a jovem e abraça a tirania da sorte tomas o destino ermitânio e pedes a Deus que te conforte casar-te-ás com duval depois de um sofrer muito forte a jovem pulou do leito de tudo já resoluta dizendo irei viver por montanha vale gruta se eu casar com o conde minha alma sim luta em uma pequena bolsa que de si estava perto colocou alguns vestidos e um documento por certo pulou por uma janela e procurou o deserto galgou os ermos fatais de montanhas cavernosas dos sopês das grandes serras as fraldas calamitosas expostas ao rigor do tempo e as feras mais perigosas se alimentando com frutas que nas montanhas encontrava subia nos arvoredos e lá a noite passava com medo das grandes feras em terra não pernoitava uma manhã ela olhando embaixo viu uma fera no pé do mesmo arvoredo era uma grande pantera deitado olhando para cima como quem estava de espera esse dito pé de árvore onde a moça se achava umas frutas grandes e pretas naquele tempo brotava as quais ferindo-se saía um leite que envenenava a moça naquela hora sem saber o que fazia jogava as frutas na fera para ver se ela saía a fera partia em cima das ditas frutas e mordia quando quinze ou vinte frutas essa pantera mordeu começou a esmorecer e no chão se estendeu babando e estrebuchando com meia hora morreu quando a moça não viu mais a pantera se boli desceu da árvore dizendo viestes me perseguir mas eu matei-te de raiva e teu couro vai me servir tirou da bolsa uma faca e disse bichinho espera tirou-lhe o couro e vestiu ficando a mesma pantera que aonde ela passava assombrava toda a fera daí não precisou mais de dormir em arvoredo porque como uma pantera toda a fera tinha medo dormia a colar em cavernas de rochedo aqui deixemos vagando triste sem rumo e sem norte voltemos ao palacete onde o ruído era forte e o conde alegre sorria sem saber qual sua sorte às sete horas do dia já o conde ataviado recebendo seus convivas que vinham de todo lado porém o quarto da noiva permanecia fechado pela sete e meia o sino começou a anunciar que era hora das núpcias o conde aí foi chamar a noiva que até então julgava sem acordar o conde muito vexado bateu na porta e chamou não obtendo resposta confusamente ficou nisto um carro com o juiz e um cardeal chegou o conde com outra chave a porta do quarto abriu e não encontrando a moça pelo choque que sentiu de um lapso com um sugestivo tombou por terra caiu apenas só fez dizer ó que sorte tão mesquinha de me casar hoje mesmo tanto prazer que eu tinha mas roubaram minha noiva que sorte triste esta minha pôs termo a vida ali mesmo tão grande foi a dor dele e em vez de angelita a morte casou com ele os seus convivas serviram pra fazer o enterro dele mestre silva apolinário ficou vagando na rua sem pátria sem lá sem filha lamentando a sorte crua se lastimando porque a culpa foi toda sua ainda procurou a filha porém não teve roteiro tristonho e acabrunhado voltou ao rio de janeiro escondido no porão de um navio cargueiro assim que chegou no rio procurou logo Durval contou-lhe a fuga da moça e a morte de Brunal e tudo quanto sofreu nas terras de Portugal disse Durval sua filha não queria aquele conde por isto casou-lhe a morte e ela está quem sabe aonde perante a Deus estas coisas o Senhor é quem responde o Senhor por ambição deu a filha um pão tentado sem ela nunca o amar veja agora o resultado quem faz o que Deus não quer só pode ser castigado Durval jamais esquecera Angelita sua bela agora sabendo disto lamentava a sorte dela talvez perdidas nos montes ó meu Deus que fará ela uma noite ele acordou perturbado em grande espanto por ter sonhado com ela banhada em lágrimas e pranto dentro de uma caverna reclinada sobre um canto compreendeu que a moça por ele há muito tempo sofria era no monte a caverna por sonho ele conhecia a ir procura dela resolveu no outro dia pegou por felicidade um navio de imigrantes foi saltar em Portugal lá deixou os navegantes e foi procurar a amada nos bosques ermos distantes penetrou no vale extenso subiu o monte alteroso desprovido de alimento sem paragem sem repouso entregando a sua sorte ao grande Deus poderoso um certo dia um leão pra pegar Durval pulou este com uma pistola antevendo se armou deu-lhe dois tiros certeiros na cabeça e o matou e depois tirou-lhe o couro disseram o que eu queria secou, vestiu e saiu vagando na serrania dando esturros tão medonhos que toda fera corria já não temia as feras em um leão transformado procurando a sua amada já quase desenganado debaixo de um arvoredo caiu um dia cansado lamentou de sua sorte a triste situação quando descansou um pouco chegou-lhe uma inspiração começou cantando alto esta seguinte canção que dias tristonhos eu vivo passando aqui procurando a amada nos montes elevando a vista por longe e por perto do ermo deserto ao triste horizonte por matas e brenhas por montanhas e vales carpindo meus males ó ente infeliz perguntando a fonte notícia amada a fonte é calada se sabe não diz a moça que estava ali perto daquele lugar quase que corre assombrada vendo o leão cantar depois diz este mistério eu preciso desvendar aquilo não é leão que canção sentimental pode ser um ente humano que sofre do mesmo mal aí começou cantando outra canção por igual fui mega cantora de talácio nobre hoje triste pobre aqui desterrada fugir da opulência fugir da opulência busquei o deserto morrerei por certo de amor desprezada saudades das terras que longe eu deixei e aqui morrerei nessas brenhas fatais sem lá sem abrigo tristonho é meu pranto e a quem amo tanto não verei jamais ao terminar a canção Durval conheceu quem era disse tu és angelita no couro de uma pantera e eu sou Durval teu amante também transformado em fera ambos despiram-se de feras e como loucos se abraçaram de alegria e emoção abraçados desmaiaram quando tornaram sorrindo de alegria e choraram passaram quase uma hora sem assunto e sem ações olhando um para o outro tomado de emoções em estado de êxtase mal pulsavam os corações depois Durval entre riso a amada interrogou quem te trouxe para aqui ela também perguntou ao mesmo tempo dizendo quem para aqui te mandou depois de mais relutância foi tudo compreendido cada um contou ao outro tudo que tinha sofrido aí foi que ela soube que o conde tinha morrido Durval disse agora vamos à cidade para saber quais são os bens que o conde deixou antes de morrer visto que tudo hoje é seu vamos agora vender foram à cidade e mostraram ao juiz o documento que o conde havia dado em forma de testamento datado e assinado sem nenhum impedimento o juiz vendo escrito a firma reconheceu lhe disse logo está certo de uma vez que ele morreu e não há um só herdeiro já portanto tudo é seu deram busca nos cartórios a mandado de Durval para saberem qual os bens que o velho conde Brunal deixara quando morreu ali mesmo em Portugal encontraram 80 casas inclusive 10 sobrados e 23 palacetes todos muito bem alugados e mais 700 contos nos bancos depositados foram postas em asta pública as casas e logo venderam por 230 contas e os do banco receberam a volta para o Brasil ambos os dois resolveram 930 contos Durval jamais pensaria de possuir tal riqueza juntamente a essa quantia equivale uns 10 mil contos na moeda de hoje em dia mas como naqueles dias não houve embarcação ambos tomaram uma casa aguardando a ocasião de navio para o Brasil a sua pátria torrão em uma daquelas noites a uma da madrugada Durval e sua noiva acordaram com a zoada pressentindo que a casa por fora estava cercada eram os parentes do conde que vieram os atacar e tomar todo o dinheiro e talvez mesmo os matar Durval disse a sua amada coragem vamos lutar logo ambos se vestiram nos couros das duas feras e começaram a rugir como leões e panteras que quem se achava fora julgava mesmo de veras Durval na porta da frente deu um esturro horroroso abriu a porta e pulou era um leão monstruoso e uma pantera horrível de um aspecto assombroso Durval partiu para os homens um assombrado gritou é um leão corre tudo depressa outro alarmou me acuda minha gente a pantera me matou correram todos assombrados e as ceras atrás rugindo adiante um caiu de bruço gritando muito e pedindo me acudam me acudam o leão está me engolindo e assim de mais a mais todos assombrados fugiram uns se engalharam em cercas outros em pontes caíram nos mangues e em mares muitos se submergiram Durval e a sua noiva voltaram bem descansados ainda ouvindo os gritos dos que correram assombrados Durval dizia sorrindo ou os cabra mole danados safados e logo no outro dia apareceu um navio que viajava da América e passava pelo rio eles aí embarcaram conduzindo o malario com muitas felicidades ambos no rio chegaram em causa de mestre Silva com poucos dias casaram ricos tranquilos e contentes daí por diante ficaram meu leitor é que se vê a força do amor secreto nem obstáculo destrói o amor sendo correto em tempo tudo ele vence logo que nesse haja afeto cada um em seu silêncio amava o outro com ardor muito antes de casarem ilustre caro leitor leia bem medite e veja o quanto pode o amor fim Guarabira 25 do 10 de 1951 esse cordel aqui pessoal já tem mais de 73 anos de existência pessoal autor Manoel Camilo dos Santos esse foi o cordel de número 1011 pessoal muito obrigado e até o próximo cordel